O candidato Fernando Villavicencio, de 59 anos, foi assassinado com três tiros na cabeça ao sair de um encontro político em Quito. Um dos suspeitos de efetuar os disparos foi morto numa troca de tiros com a polícia. Outros seis suspeitos envolvidos no crime foram presos. O presidente do Equador, Guilherme Lasso, num pronunciamento durante a madrugada ainda, decretou o estado de exceção no país, anunciou luto oficial de três dias, mas disse que as eleições seguem mantidas. Ele anunciou que as forças armadas foram mobilizadas em todo o território para garantir a segurança das eleições que estão marcadas para o dia 20 de agosto. O presidente decretou esse luto, falou sobre a preocupação e a violência. O caso segue nas redes sociais, as pessoas se perguntando quem era Fernando, por que foi assassinado. A gente até convidou a participar conosco aqui do nosso All News um professor que estuda justamente relações internacionais, o professor Vinícius Rodrigues Vieira, que é da FAAP, também da Fundação Getúlio Vargas. Participa comigo dessa entrevista também o nosso colunista Josias de Souza. Olá, professor Vinícius. Bom dia, seja bem-vindo ao nosso programa. Olá, bom dia, Fabiola. Bom dia, Josias. Espectadores, muito obrigado pelo convite. Olá, Josias. Bom dia para você. Muito bom dia, Fabiola. Bom dia a todo mundo que está nos acompanhando. Bom dia especial ao professor. Vamos lá, que dia esquisito, né, Fabiola? Começa com um assassinato, né? É, e eu já inicio perguntando ao professor Vinícius para ele trazer um pouco para a gente do panorama, do que está acontecendo no Equador, porque é muito importante a gente saber a situação, né, política do Equador neste momento, de violência no Equador neste momento, para que aconteça um atentado e um assassinato como esse de um candidato, de um político. Isso é um ataque à democracia do Equador? Como é que o senhor analisa e quem era, né, Fernando Villavicencio? O Villavicencio, o Fabiola, a Josias, os espectadores, ele era um candidato que denunciou ali o narcotráfico antes, né, denunciava ali casos de corrupção, era um jornalista, chegou a ser exilado e se colocou ali como candidato à presidência. Ele não estava ali muito bem nas pesquisas, ele contava ali com apenas 7,5% das intenções de voto, segundo as últimas pesquisas mais confiáveis. E acabou, porém, que ele tinha grande destaque ali no debate público por seu papel de jornalista e acabou virando um alvo justamente daqueles ali que ele ambicionava denunciar. E estava concorrendo numa plataforma anticrime que, em alguma medida, lembra essa plataforma de lei e ordem, né, que acaba seduzindo muitos eleitores com um discurso mais à direita.